E ao som de São João Nordestino, pois nós estamos em junho de 2020, em plena pandemia de Covid-19, essa que vos fala é a Sinairo Duarte, e hoje nós vamos falar um pouquinho dos recursos do Google, o que o Google oferece para a gente, para você professor, para você professora, seja muito bem-vindo, para você amiguinho, amiguinha, aluno, que quer aprender mais um pouquinho sobre o Google Sala de Aula, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, eu estou aqui na tela do Google, já estou logada aqui no meu e-mail, vou colocar aqui, Google Sala de Aula, para ter acesso ao Google Sala de Aula, primeiro você tem que ter o e-mail do Gmail, você não vai conseguir sem e-mail do Gmail, então está aqui, o primeiro anúncio que aparece é o edu.google.com, vou clicar nele, esse usuário que eu criei aqui, gente, é um usuário simples, que é justamente um usuário que não é um usuário de eSuite, o usuário de eSuite tem alguns benefícios, como por exemplo, um Gmail ilimitado, que dá para você colocar quantos vídeos você quiser, mas eu vou mostrar para você como é que você transforma o seu Gmail simples no Gmail avançado, mas para isso você tem que trabalhar na escola, está aqui, acessa o Google Sala de Aula, estou clicando aqui, ele vai aparecer para mim, como eu já estou logada no meu e-mail, naquele e-mail que eu criei simples, ele já vai aparecer aqui as turmas que eu criei, eu tenho duas turmas de didática e eu tenho essa turma aqui de teste que eu criei para mostrar para vocês, mas vamos, como é que faz isso, né, essa aqui é a tela inicial, na sua tela, lógico, não vai aparecer nada, tá, você vai clicar aqui no sinalzinho de mais e ele vai perguntar se você quer participar da turma ou se você quer criar a turma, no caso do aluno, ele vai clicar em participar da turma porque o professor já deu um código para ele, né, e ele vai entrar, já o professor vai criar em criar a turma e aí se você, o seu Gmail não é um Gmail G Suite, ele vai fazer essa pergunta, você quer se tornar o e-mail G Suite? Você trabalha em escola? Se você quer, e aí eu recomendo fortemente que quem responde isso aqui seja o gestor da sua escola, ele vai para essa tela aqui, aqui ó, inscrição no G Suite, essa inscrição, gente, ela é gratuita, tá, você não paga nada e aí você vai ter o Google Meet gratuito, você vai ter várias ferramentas como o Google Drive, formulados, o Jambo Art, que é uma tela interativa e que dá para você trabalhar, o Google Meet, dá para você criar fóruns, dá para você fazer várias atividades nele. Como é que faz isso? Bom, você vai pedir para o seu gestor, o diretor da sua escola, clicar em inscrição, porque ele, senhora, eu não posso fazer isso? Poder não deve, porque vai ter várias informações aqui como CNPJ da escola, endereço da escola, responsável da escola, e-mail do responsável da escola, telefone do responsável da escola, então está aqui a tela inicial só para mostrar, então isso é gratuito, você pede para o seu diretor que aí ele vai transformar e cada aluno vai ganhar um e-mail do G Suite, mas vamos voltar aqui para o nosso Google Sala de Aulas, certo? Sinário, eu não quero fazer isso que você colocou aí, eu vou voltar aqui, né, para as telas, fechar aqui tudo, pronto, estava aqui nessa tela, né? É, o meu diretor não quer fazer isso, ou não quer fazer a escola toda, é só para mim, eu sou um professor que eu quero montar uma turma lá no Google Sala de Aulas, então você clica aqui, ó, eu li, entendo, avise, não estou usando o Google numa escola com alunos, continuar, dizer que você queira criar seu curso virtual aí, né, montar um curso online. O nome da turma, gente, é o nome que você quiser, tá? Como eu sou professor de estágio, eu vou colocar aqui estágio 1 só como teste, tá bom? Então, depois eu posso apagar, alterar esse nome, o assunto é formação docente, tá? O assunto, você bota o assunto que você quiser, a sala também não é obrigatório você colocar, eu sempre gosto de botar a sala 14, por quê? Porque é a sala que eu dou aula para aquele aluno, né, agora que a gente está no contexto remoto, se lembrar qual é a sala dele. Clica aqui em criar, mas isso aqui é opcional, você cria aqui se quiser. Então, ele já está criando a minha turma, ele demora um tempinho. Qual é a vantagem do Google Sala de Aula, né? Ele é bem simples, ele é bem intuitivo, ele é gratuito. Então, ele é um ambiente virtual de ensino bem fácil de você usar, como você está vendo aqui nessa tela. Ele parece muito uma rede social, então, para os nossos alunos que não estão acostumados, para você que não tem acesso ao Moodle, porque precisa de um servidor instalado no Moodle. Então, vamos lá. Já criei a turma, viu como é fácil criar turma? Então, vamos lá. Aqui em cima, gente, ó, tem o nome. Essa tela pode ser personalizada, você pode mudar esse fundo aqui de tela, então, você pode escolher uma tema, você pode selecionar aqui, vai ter opções de temas para você, ó. E aqui, como o meu é da área, eu vou botar esse computadorzinho aqui, porque eu achei bonito. Pronto. Selecinei meu tema, pronto. E aqui, ó, tem o códigozinho da turma, tá vendo aqui, ó, marcadinho. Esse códigozinho da turma aqui é o que você vai dar para os alunos, para que eles sejam inseridos, tá? E se, Nara, beleza, na aula de hoje, nós vamos aprender o básico. Como é que eu insiro uma videoaula, como é que eu insiro um PDF, como é que eu insiro um link externo. Então, vamos lá. Aqui você tem o mural. O mural, gente, é como a tela do Facebook. Ele vai aparecendo, tudo que vai acontecendo, que o professor vai postando, vai aparecendo no mural, tá bom? Então, vamos clicar aqui em atividades. Aqui você tem a opção de criar, ó, e é bem interessante, porque aqui já tem o Google Agenda, para você já deixar previamente agendado. A sua turma, que eu acabei de criar agora, essa de estágio, vai ter uma pasta no Google Drive. Então, todos os materiais que o professor colocar aqui dentro. Lembrando que eu estou logada com o professor, tá? Depois eu vou mostrar, noutra aula, como é que eu me logo, qual é a tela, como é que aparece para o aluno. Então, vai ter uma pasta no Google Drive com o seu nome. Então, para criar, vamos dizer que eu queira criar uma pergunta. A pergunta, gente, é o nosso famoso fórum, tá? O fórum, ele é uma, digamos assim, ela é uma tarefa, é uma atividade de uso coletivo, porque todo mundo pode responder, todo mundo vai ver e vai responder. Então, vamos botar aqui, fórum 1, qual sua expectativa quanto ao estágio 1? Estou inventando aqui agora. Então, no caso, o aluno só vai responder essa pergunta, que tem a opção, ó, resposta curta. Eu poderia botar múltipla escolha? Poderia, tá? Mas, como é uma pergunta bem subjetiva, eu quero ver, então, pronto. Aqui, ó, já tem estágio 1 para todos os alunos. Se eu quero colocar pontos ou sem nota, eu vou deixar sem nota. Aqui eu posso escolher e colocar uma data de entrega. Eu quero que ele me responda até o dia 30, pronto. E eu posso também botar aqui até as 23 horas e 59 minutos, pronto. Depois disso, não vai ser mais possível mexer no fórum. Os alunos podem responder uns aos outros, eu deixei marcada. E também vou deixar marcada, os alunos podem voltar e corrigir a sua resposta, porque pode acontecer. Eu sempre gosto de deixar essas duas opções marcadas, porque vai, como ele está lá, a internet cai, acontece, né? Então, clicar. Aqui também eu posso organizar para programar, só aparecer no dia que eu quiser. Mas, como é uma aula de demonstração e eu quero mostrar para vocês, eu já vou deixar mostrando aqui. Pronto. Vocês viram que apareceu aqui um iconezinho de interrogação? Pronto. Isso aqui significa que é uma pergunta. Outra coisa também que eu gosto, gente, é sempre criar tópicos para deixar a coisa bem organizada para o aluno saber qual é o conteúdo que ele está estudando, tá? Porque você vê que é uma tela em branco. Então, eu vou criar aqui. Unidade 1. O que é o estágio? O que é estágio supervisionado? Pronto. Vou botar aqui bonitinho. O que é o estágio supervisionado? Pronto. Esse tópico, gente, ele vai deixando as coisas bem organizadinho. Você viu que o fórum está fora do tópico, mas não tem problema. Eu posso arrastar ele para cá. Pronto. Está vendo como fica mais organizado? Já tem uma pergunta que já é uma atividade, que é uma atividade de platô, que a gente chama na sequência FEDAT de platô, que é para saber qual é a expectativa, porque eles já sabem sobre esse assunto. Ah, Sinara, mas eu quero deixar um texto para eles lerem. Então, pronto. Vamos criar de novo. Eu vou colocar material. E aqui eu posso adicionar o meu material. Então, eu vou colocar aqui aula 1. Vou colocar aqui leitura do texto X. Pronto. Após. Aí eu boto aqui o comando, se eu quiser. Leia o texto sobre o conceito de estágio supervisionado de Socorro Lucena. Pronto. E aqui, gente, eu posso colocar tanto link, se eu tiver na internet. Aí eu vou pegar aqui um link da internet. O estágio, Socorro Lucena. Vou pegar aqui. Pronto. O estágio docente diferente. Texto 1 está aqui. Estágio docente, a professora Socorro Lucena. Que é um texto de uma revista. Então, ele é um link externo. Por quê? Aqui ele está me dando a opção de salvar. Eu vou salvar aqui para a minha área de trabalho. Texto. Texto. Pera aí. Texto, estágio, Socorro Lucena. Texto. Tá? Mas eu poderia simplesmente clicar aqui, ó. E abrir um link e não baixar para o meu computador. É uma opção também. É o mesmo artigo. Então, vamos dizer que eu vou colocar as duas opções para mostrar para vocês. Eu vou copiar o link. Volto para lá. Ó. Clique em adicionar. Então, ele tem a opção. Eu posso anexar aquele arquivo que eu tenho salvo no meu computador. Como eu posso colocar o link. Então, vamos botar aqui o link, né? Pronto. É. Deixa eu ver aqui. Se foi o link. Pronto. Pronto. Então, meu aluno, quando ele vai ler esse texto da professora Lucena, já clica aqui, ó. E já vai aparecer lá na página do texto. Eu também posso, caso, colocar no mesmo arquivo, anexar. Lembra que eu acabei de salvar? Então, vamos pegar ele lá, ó. Aqui me dá as opções do que está no meu drive. Não precisa estar no meu computador. Posso deixar colocado no drive. Então, eu vou fazer o update lá daquele arquivo que eu acabei de pegar aqui. Deixa eu ver. Está na minha área de trabalho. Deixa eu ver com que nome. Eu acho que eu botei. Eu botei de ter estágio. Foi? Nem lembro. Vamos ver aqui. Pesquisar. Estágio. Vamos ver o que aparece. Está aqui. Texto, estágio, socorro, Lucena. Pronto. Vamos botar lá. Ó. Fazer o update. Pronto. Então, aqui eu já tenho duas atividades para o meu aluno fazer, ó. Ele vai ficar dentro do estágio 1, que é o que eu estou colocando. Né? Eu tenho outras turmas, mas eu escolhi botar dentro do estágio 1. Colocar aqui dentro da unidade 1. Eu posso ter várias unidades e vou colocar, clicar em postar. Pronto. Já vai aparecer daqui, ó. Já tem uma aula 1, a leitura de um texto e um fórum para responder. Outra atividade que eu também posso fazer é com que ele assista um vídeo do YouTube. Vamos dizer que eu já gravei uma aula do YouTube. Então, vamos lá de novo. Vou clicar em atividade e vou colocar aqui o comando para ele. É bem simples, vamos. A aula 1. Vou botar aqui vídeo aula, fica melhor. Vídeo aula 1. O que é o estágio supervisionado. E aí, novamente, eu boto aqui as instruções. Assista a aula e comente o fórum 1 sobre suas expectativas sobre o estágio. Pronto. Vamos adicionar aqui, ó. O vídeo do YouTube. Dessa vez eu vou pegar lá do YouTube. Para isso, eu posso colocar aqui o estágio e já ele já vai me procurar. O ideal, lógico, né, gente? Que a gente já tenha os links bonitinho, tá? Para não ter que estar procurando, tá? Então, eu vou pegar aqui o estágio Socorro Lucena. Deixa eu ver se eu tenho aqui Socorro Lucena. Alguma coisa da professora Socorro Lucena, que ela é um ícone quando se fala de estágio. Não tem. Vamos pegar aqui estágio ou educação. Vou pegar aqui qualquer vídeo só para constar, tá bom? Pronto. Estágio. Estágio na Pedagogia. Vou pegar isso aqui. Pronto. Registro das Observações. O ideal é que o professor já tenha no seu planejamento, né? O que ele vai colocar. Eu coloquei isso aqui porque é um vídeo de 10 minutos. A gente, no ensino remoto, a gente tem que ter muito cuidado com vídeos longos. Não é o ideal. Vídeos muito longos. Por quê? Porque o nosso aluno, geralmente, ele acessa de celular. A internet pode cair. A maioria usa 3G. Então, vídeos muito longos. Os vídeos que você pegar do YouTube devem ser vídeos assim, de 10 minutos apenas para dar demonstrações. O ideal é que o professor grave a sua aula. Até porque, né, gente? Você criou uma identidade. E aqui também pronto. Já vai aparecer aqui para mim a outra atividade. Está vendo como ele ficou fora do lugar? Por quê? Porque eu não coloquei onde deveria ficar. E agora? Eu vou apagar? Não. Eu vou botar aqui embaixo, ó. Então, na minha unidade 1, eu já tenho uma videoaula. Eu já tenho um fórum. E eu já tenho um texto para ler. Isso aqui é o essencial. Tá? E aqui, gente, ó. É interessante, ó. Que nesse aqui, que tem o fórum, ó. Ele já está dizendo que zero entregue e zero atribuído. Ou seja, nenhum aluno comentou ainda o meu fórum. E aqui na minha videoaula, do mesmo jeito. Nenhum é entregue porque a turma está vazia. Sinara, pronto. Você já montou aqui a sua primeira semana de aula. Eu já posso incluir as pessoas? Pode. Vamos lá. Você clica em pessoas. Tá aqui euzinha, né? Como aluno. Mas eu vou incluir. Eu posso colocar aqui o e-mail. Aí eu vou colocar o meu outro e-mail, ó. Que é da outra professora Sinara. Vou colocar aqui um outro usuário. Pronto, ó. E vou mandar convidar. Essas pessoas vão receber um e-mail, tá? Vão receber um e-mail. E no caso... Ele está dizendo aqui. E não posso convidar a dona Sinara do Arte. Tudo bem. Vou tirar ela. Pronto. Eu vou receber um e-mail. E no caso dos alunos, você também pode, né? Colocar aquele códigozinho pra eles. E aqui tem que esperar o aluno aceitar o convite no e-mail pra poder colocar. E aqui, como não tem nenhum aluno, não vai ter nenhuma nota, né? Porque não tem nenhum aluno que não entregou ainda. Tá? Então, como vocês podem ver, gente. É muito fácil usar o Google Sala de Aula. Ele é muito intuitivo. A vantagem dele é que ele é muito fácil de você usar. Ele é gratuito. É que você já consegue montar uma aula de uma semana. E eu clicando aqui em mural, ó, gente. É interessante porque ele já apresenta o que eu fiz, ó. Tá vendo? A professora Sinara do Arte postou uma videoaula. A Sinara do Arte postou uma aula 1. E a Sinara postou uma pergunta no fórum. Então, aqui eu já tenho a noção mais ou menos do que nós vamos fazer na semana. Eu posso deixar atividades programadas? Posso. Eu já posso criar uma outra unidade aqui? Posso. Vamos criar aqui um outro tópico. Unidade 2. Vamos dizer que hoje eu tô com tempo. Então, na unidade 2, eu vou falar sobre os direitos do estagiário. Pronto. Vou clicar aqui. Pronto. Já criei um segundo tópico. Você tá vendo que ele foi pra cima? Porque a medida que ele vai criando, ele é que nem rede social. Então, eu posso colocar aqui na ordem, ó. Pronto. Do jeito que eu quiser. E aqui eu posso criar uma atividade, ó. Vou criar aqui uma atividade. Clica em Criar. Que é uma atividade, por exemplo, com pergunta. Vamos criar aqui uma atividade com teste. Vamos colocar aqui. Você conhece... Vou inventar aqui uma pergunta. Quantas horas são dedicadas ao estágio nas licenciaturas? E aqui, ó. Isso aqui é uma pergunta que eu posso fazer. Eu posso transformar num fórum. Eu posso criar uma atividade. Como eu também posso criar um quiz. Ó. E aqui, quando eu clico lá no quiz, ele vai me abrir o Google Forms. E aqui eu posso colocar a pergunta do jeito que eu quiser. Tá, ó. Vou colocar aqui estágio. O ideal é que você já tenha essas perguntas no Word. Eu tô fazendo aqui agora. Tá? Mas aí vamos dizer. Quantas horas... Quantas horas são dedicadas ao estágio nas licenciaturas? E aqui eu tenho a opção de colocar múltiplo escolha. Eu tenho a opção de caixa e seleção. Resposta curta. Então, eu vou botar aqui em resposta curta. Eu tenho a opção aqui. Tô botando a pergunta como obrigatória. Tá? Beleza? Então, essa aqui já tá pronta. Aí eu quero fazer uma segunda pergunta. Eu vou fazer a mesma pergunta, mas agora com questões. Eu vou me escolher. Aqui eu escolho múltiplo escolha. Quantas horas são dedicadas ao estágio nas licenciaturas? Se eu botar múltiplo escolha, vai aparecer a caixa de seleção. Qual é a diferença? Porque aqui eu posso selecionar mais de uma. Quando eu boto múltiplo escolha, eu só preciso selecionar uma. Então, eu vou botar aqui 100 horas, 200 horas. Quando eu dou um enter, ele já vai para o próximo. 300 horas, 400 horas. Eu posso colocar ela como obrigatória. E também eu posso colocar aqui a chave de resposta. Qual é a minha chave de resposta? Que aqui eu posso colocar quantos pontos. Esse aqui vai valer. Vou botar aqui, ela vale 5 pontos. Tá? E a minha chave de resposta é a letra. É a 400 horas. Então, ele já sabe quando o meu aluno responder que essa é a resposta correta. Aqui também dá para colocar na aberta? Eu vou colocar aqui que ela vale 2 pontos. E aqui eu vou escrever o feedback que é 100 horas. O aluno tem que escrever 100 horas. Para poder ele fazer a autoresposta. Pronto. Terminei isso aqui. Eu fecho. E já vai aparecer aqui para mim, ó. Criar atividade. Quando eu criar atividade, aquele questionário que eu coloquei lá... Vamos ver se apareceu aqui. Well... Atividade criada. Direito dos estagiários. Vamos ver se ele aparece. Well... Não apareceu. O que foi que eu fiz que não apareceu? Vamos lá de novo. Acontece, né? Vamos lá. Criar atividade de novo. Ai, está aqui. Está vendo? Ela vem aqui para cima. Está vendo? Toda vida ela vem para cima. Eu tenho que reorganizar. Está aqui meu questionário. Veio bonitinho. Ó. Quando o menino clicar aqui, já vai aparecer o questionário. Bom, gente. Então, essa é a aula de hoje. É uma aula bem simples. É uma aula rápida. Só para mostrar quais são as ferramentas que o Google Sala de Aula oferece para o professor. Tá bom? Próxima semana, a gente apresenta outros recursos mais avançados. Até a próxima, pessoal.